Já podeis dar a fé, filhos, Vem, contente, a mãe gentil. Já raiou a liberdade, O horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, Já raiou a liberdade, O horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, Longe vá, devo servir, Outro cara, parte a livre, A livre, eu morrei pelo Brasil. Ou ficar a parte a livre, Eu morrei pelo Brasil. Os guiões que nos forjavam, Brava, dá pervidas do barril, O primão, mais poderosa, Somo dele, o Brasil. O primão, mais poderosa, O primão, mais poderosa, Somo dele, o Brasil. Brava gente brasileira, Longe vá, devo servir, Ou ficar a parte a livre, Ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a parte a livre, Ou morrer pelo Brasil.